Todos vivemos nossas vidas e não sabemos tudo o que ocorre no espaço. Somente o que nos chega, o que nos é permitido, sempre há algum tipo de bloqueio. Daí imediatamente questionamos, a quem interessa isso? Mas algumas vezes esse bloqueio é furado. E bem longe dos olhos dos rélios mortais, aconteceria algo sem precedentes. E alguns segredos são revelados. Projeto Mercury, um dos maiores segredos da NASA. Outubro de 1958. Um ano e três dias após os soviéticos lançarem o satélite Sputnik no espaço, começava o projeto Mercury. E com ele, a corrida espacial. O projeto juntou vários engenheiros para completar uma cápsula balística que pudesse suportar a reentrada na atmosfera. A cápsula Mercury. O primeiro teste foi um fracasso, mas os seguintes foram um sucesso atrás do outro. Em maio de 1961, os Estados Unidos realizavam seu primeiro voo tripulado. Mas ninguém da tripulação estava preparado para o que iriam ver no espaço. 20 de fevereiro de 1962. O astronauta John Lee conseguiu ser o primeiro americano a orbitar na Terra. Ele viu algo na atmosfera terrestre, mas decidiu manter em sigilo. Três meses depois, enviaram o homem ao espaço. O projeto Mercury teria começado em 1958 e concluído em 1962, quando o astronauta Scott Carpenter avistou um objeto em forma de disco ao lado de um transporte espacial e conseguiu uma fotografia muito impressionante. Ele reportou o avistamento com a seguinte frase. É metálico e reflete intensamente a luz solar. Eles existem. São eles. Mas, afinal, o que esse astronauta estava vendo a vários quilômetros de altura da Terra? Em 1962, era praticamente impossível ter algo deste tipo criado por seres humanos. E muito menos a essa distância. Em uma época em que não havia tanta tecnologia, então não poderia ser qualquer tipo de lixo espacial deixado pelo homem. Mas os avistamentos de Carpenter continuaram por mais três dias. Foi uma intensa atividade de objetos muito pequenos, com a sua luz mais intensa que as próprias estrelas e com uma velocidade enorme. O astronauta ficou emocionado, soltou a câmera, mas antes bateu várias fotos. Pouco depois, informou que os objetos cilíndricos saíam de outros objetos menores. O projeto Mercury está entre os mais assombrosos incidentes. Para ter uma ideia, os sete membros do projeto falaram que durante todas as missões Apolo e Gemini estavam sempre rodeados por óvnis que pareciam os acompanhar para ver o que iria acontecer. Todos eles queriam uma resposta da NASA, que ficou em silêncio. Não poderiam comentar nada. Pouco depois, fizeram uma declaração, mas ninguém ficou convencido. A NASA declarou que eram simples cristais de gelo que ganharam luminosidade. Mas para aqueles astronautas não era nada disso. Não havia sentido. Os movimentos, formas, padrão, eram objetos inteligentes que os perseguia e os monitorava. Para eles, a NASA brincava com a sua inteligência. Como a NASA negou tudo, e os astronautas não, tentaram pegar os áudios das conversas. Os astronautas revelavam que usavam código secreto durante as transmissões. Os mesmos usados durante as missões Apolo. E claro, nunca foi divulgado em nome da segurança nacional. Para os astronautas, as missões Apolo foram interrompidas porque encontraram coisas exageradamente estranhas no espaço. E a NASA não poderia correr o risco de contar. Tudo seria muito perigoso. Mas será? Será que o espaço ou a própria lua não sejam tão perigosos assim como nos querem fazer acreditar? O projeto Mercury foi um dos primeiros relacionados com o fenômeno OVNI e também um dos mais importantes, porque houve declarações oficiais de que algo inteligente nos vigia desde o início dos tempos. Talvez nunca chegaremos a uma resposta verdadeira, mas sabemos que há coisas estranhas lá fora. Para Glyn, a NASA não disse tudo. E talvez nem possa. Não esqueça o like, compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade e, claro, deixe a sua opinião nos comentários. Um forte abraço e até mais.